Música Estamos em directo do quartel de Camo que está cerrado pelos militares. O capitão Salgueiro, maya fez um multimátum, mas aportas contoam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão, já foram dispostos alguns tiros, não sabemos o certo que está a acontecer apesar dos avisos dos militares. Vários populares vieram pela rua do puerto de Cerco. Também vamos continuar aqui no quartel do Carmo.